Quem para para prestar atenção, vê a dificuldade que toda mulher tem, que tem uma rotina dupla, trícola, além de trabalhar, de ser mãe, de ser mulher, de ser companheira. E hoje, a Prefeitura de Caxias parte de uma ação diferente, cataneada pelo trabalho da hora média, nesse pouco tempo já vem mostrando um bom trabalho, um grande trabalho na Secretaria, buscando diminuir de fato a desigualdade de renda. O Fábio é um engenheiro e um prefeito de grandes obras, obras estruturantes, algumas nós já vimos, todos estamos vendo, ainda tem outros que ainda vão aparecer até o final do mandato. Mas também é um prefeito muito humano, que cuida do servidor, como mostrou hoje o lançamento do cartão do servidor, e que cuida de diminuir as desigualdades num país tão desigual, numa região tão carente como esse programa do Mais Meninas Mulheres. Que vai permitir que esse grupo de mulheres que hoje se inicia, tenham a oportunidade de começar o seu negócio, tenham a oportunidade de ter uma oportunidade a mais para que elas possam de fato concretizar seus sonhos. E não ficar só no papel a ideia de que elas sejam quem elas querem ser. Mas a Prefeitura de Caixinha é parceira para ajudar os caixinhenses, e nesse caso, justamente as mulheres, a atingir o seu potencial. Então, parabenizar mais uma vez por pensar fora da caixa, por encarar os desafios, e dizer que esse é o espírito da seleção. Uma seleção que disse que veio para mudar, e que de fato vem colocando cada dia mais a mudança, no sentido de transformar a cidade na cidade que a gente tanto quer. Então, gente, muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Obrigada.